Nayara Moura vem ao vivo com a gente pra contar, Nayara, e aí o preço, por exemplo, pode subir mais? Será que a gente vai aguentar mais essa? Oi, Manu, tudo bem? Bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, Manu, são tantas perguntas, né? Mas antes, vamos focar aqui rapidinho no preço do combustível. A gente tá num posto de combustível, vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, o Sidney Almeida, mostrar. Olha ali, etanol, R$ 4,97, gasolina comum, R$ 7,27. Tá muito difícil abastecer, as pessoas estão reclamando muito desse aumento, realmente tá difícil. Mas vamos conversar agora com o presidente do Sindiposto, o Márcio Andrade, que ele vai esclarecer algumas dessas dúvidas pra gente. Viu, Manu? Tudo bem? Bom dia. Manu tava perguntando, né, ainda está compensando sair de carro, de casa? As pessoas estão deixando o carro adotando outros meios de transporte, por exemplo, ônibus ou até mesmo uma bike? Muito bom dia, bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente é um momento muito difícil, né, pra todos nós, preços muito caros. E o consumidor tem tentado alternativas. Ele tem buscado realmente andar de carona e racionalizar o uso, né, evitar de sair de carro. E tentando organizar seu orçamento, né, então é um momento que coloca também em dificuldade o posto de gasolina com essa situação, né, que as vendas caem. Agora a pergunta que todo mundo quer saber, esse preço vai continuar desse jeito? Pode cair um pouco ou pode até aumentar, presidente? É, qualquer uma dessas opções pode acontecer. O mercado de combustíveis, ele é muito imprevisível, né, nós dependemos dos fatores externos, como a gente tá vendo aí a guerra, né, lá na Ucrânia, levou o barril do petróleo lá pra cima, e agora parece que houve uma arrefecida nesse preço do barril do petróleo, caiu um pouco, até já se fala em redução na Petrobras, né, então a gente é muito vulnerável a essas situações que não são do nosso controle. Então a nossa expectativa é a gente sempre torce pra que o preço caia, né, porque a gente precisa do consumidor, precisa que esse produto seja comercializado e esteja ao alcance desse consumidor. Agora há alguma coisa que os governos podem fazer, por exemplo, diminuir impostos sobre o preço dos combustíveis, alguma dos combustíveis, alguma ginástica que eles podem fazer neste momento pra ajudar o consumidor e equilibrar esse valor? É, inclusive foi aprovado, né, recentemente, semana passada, um projeto de lei lá no Congresso Nacional, onde foi prevista essa redução, né, o governo federal já reduziu o piso e confins no diesel, e precisamos de ter agora, ver se a questão do ICMS vai ser reduzida ou não, está em decisão. Essa é a maior parcela do preço, infelizmente no Brasil o imposto pesa muito sobre o preço dos combustíveis. Até porque o ICMS, quem tem que decidir é o governo, né, do Estado, é cada Estado, aí não caberia o governo federal, por exemplo. Isso já teve até ali uma polêmica, uma jogada de bola do governo federal pros governos estaduais. Sim, e foi aprovado no Congresso Nacional, como eu disse, uma alteração na forma de cobrança do ICMS, o que causaria uma possível redução. Só que está em discussão ainda, né, os governadores estão levando isso pro Supremo pra ter uma decisão. Há uma possível inconstitucionalidade nessa nova medida, né. Agora, presidente, alguns postos aqui da capital estão parcelando esse valor. Como que o sindicato vê isso? Tem posto parcelando até três vezes, seria uma alternativa também, mas ou seria empurrar com a barriga lá na frente, esse consumidor vai sentir, vai virar uma bola de neve? É, os postos estão buscando alternativas para facilitar pro consumidor, né, pra que o consumidor possa ter a opção de buscar uma forma que seja viável pra ele continuar utilizando o veículo. O parcelamento é uma dessas opções, não é uma solução pro consumidor, né, porque nós temos aqui com o combustível uma despesa recorrente, então o parcelamento vai ser uma opção pra um momento, pra resolver a questão do consumidor naquele momento, naquele abastecimento. Mas não considero que seja uma solução. Tá certo. Presidente, obrigada pelas suas informações. A gente conversou com o presidente do Sindiposto, o Márcio Andrade. Você viu, né, Manu, tem gente já optando, escolhendo outras alternativas aí de transporte, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Vamos fazer aquela continha do que compensa mais abastecer com etanol, abastecer com gasolina, compensa realmente deixar o carro, começar aí a buscar amigos, aquela carona, né, dividir esse custo. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse preço do combustível, principalmente da gasolina, que tem impactado muito a vida de todo mundo. Manu? Obrigada, Nayara. Obrigada ao Márcio também. Eu fico olhando pra isso aqui, fico pensando, será que algum dia a gente ainda vai voltar a ver o etanol de pelo menos na casa dos três? Será que algum dia a gente vai voltar a ver a gasolina na casa dos seis? Porque cinco eu acho que ia pedir demais, né? Será? E esse diesel também, gente? Pelo amor de Deus, tá difícil demais.